Olá, meu nome é Romário Martins, tenho 31 anos, faço parte do grupo Ideal Trends, conheci o Sales Club através das mídias sociais, vi ali uma das propagandas de divulgação do pessoal, achei incrível a proposta e eu resolvi investir para poder realmente conhecer um pouco mais, ter essa experiência aqui, vi outros depoimentos de outras pessoas e realmente me chamou muita atenção e eu quis conhecer um pouquinho mais para poder fazer uma imersão aqui no evento. Olha, eu estou no segundo dia de evento, são três dias de evento aqui, é a proposta, né? E assim, realmente tem sido um divisor de águas, porque hoje o meu modelo de negócios, a gente trabalha muito forte com a prospecção ativa, a oportunidade de fazer network, realmente compartilhar experiências, então assim, o evento realmente tem sido um grande divisor de águas, certamente a gente já vai aplicar toda uma consultoria no nosso negócio, né? Para a gente poder alavancar os nossos resultados, afinal de contas, a gente realiza a prospecção ativa e com todos os insights que a gente aprendeu aqui hoje, sem dúvidas, a gente vai aplicar no nosso modelo de negócio. Olha, falando em investimento, em relação aqui ao evento, sem dúvidas vale a pena, porque é um investimento que você, ele é o que se paga no evento, só pela quantidade de know-how que você adquire, pelo network das pessoas com quem você realmente tem a oportunidade ali, e fora que aqui no evento, a maioria dos participantes são possíveis clientes para o meu negócio, e eu consegui fazer diversos network aqui, saí daqui com várias reuniões agendadas, então realmente é um investimento que ele auto se paga durante esses três dias. Eu recomendo para quem ainda não participa de eventos, especialmente como o Seus Club, que participe, porque vale a pena fazer um investimento, porque aqui você tem a oportunidade de aprender o que há de mais moderno hoje em vendas. Então, a evolução do mercado é muito rápida e a gente tem que estar antenado, a gente tem que aprender com os melhores, e aqui sem dúvidas a gente está aprendendo com os melhores, e tendo a oportunidade de alavancar os nossos negócios, porque hoje vendas é o maior pulmão de qualquer empresa, então qualquer empresa eu acho que não precisa de vendas, e quando a gente fala de técnicas, de estratégias inovadoras para poder alavancar resultados, sem dúvidas aqui é o lugar certo, recomendo a participação.